Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta, nós estamos aqui para apresentar o Consumidor em Pauta e claro que hoje, por exemplo, terça-feira nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu já já vou dizer para vocês quem é que está aqui conosco para responder as perguntas de todos os telespectadores e também para comentar algumas coisas que são muito importantes na vida da gente. Lembrando que as perguntas podem ser mandadas e elas serão sempre atendidas, um às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, elas serão atendidas pelo telefone, pelo nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então pelo nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços, vocês encontram as perguntas, vocês conseguem mandar as perguntas para que elas sejam respondidas. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Como eu disse antes, um pouquinho mais, um pouquinho menos, é de demora, mas já estamos aqui. Eu hoje vou receber, eu prometi e disse que a gente ia ter uma pessoa aqui do lado para responder as perguntas. E hoje nós temos o prazer muito grande de conversar com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Tudo bem, doutor Marcelo? Tudo bem, Machado. Tudo certo. Me permita fazer uma saudação especial ao pessoal que nos acompanha aí pela telinha da TVE, que nos acompanha pelas redes sociais, a nossa equipe técnica, a nossa produção. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo, Machado. Doutor Marcelo, eu tenho algumas considerações a fazer hoje e vou pedir que o senhor me ajude aqui, porque ninguém mais que o senhor, o doutor Paulo, o doutor Diego, que participam desse quadro de Direito do Trabalho, respondem sempre sobre as coisas que nós perguntamos aqui. Dia 1º de maio marca os 80 anos da consolidação das leis do trabalho. Eu quero saber qual é a importância da CLT na vida dos trabalhadores brasileiros. Pois é, Machado, de fato, no próximo dia 1º de maio a nossa CLT estará completando seus 80 anos de idade. E, se eu não me engano, ela é tua contemporânea, né, Machado? Ela regula a idade, a CLT regula com a tua, né? Não, ela é a minha contemporânea, sim. Eu me lembro da CLT quando eu era pequenininha ainda. Jogava bola com a CLT, né? Tá bom, vamos lá. Bom, a CLT se engana quem imagina que a CLT foi o primeiro regramento envolvendo o direito do trabalho do nosso país. Na verdade, não foi. Antes dela, nove anos antes, mais precisamente, nós tivemos a nossa Constituição Federal de 1934 e ela já trouxe alguns direitos trabalhistas. Em 1939, nós tivemos um decreto que criou a Justiça do Trabalho, que esse decreto foi publicado em 1941. Então, a própria Justiça do Trabalho, ela tem dois anos antes da CLT. Isso não retira, em hipótese alguma, a importância da consolidação das leis trabalhistas. A consolidação, ela reuniu toda a legislação que tinha envolvendo o direito do trabalho num único decreto-lei. E se nós analisarmos o próprio nome consolidação, o que significa consolidação? Significa dar firmeza, tornar estável, dar importância e foi esse o sentido. Lá na época do Estado Novo, o Brasil, a economia brasileira migrava da zona rural para a industrialização e o Estado brasileiro quis dar importância, quis dar seriedade aos direitos trabalhistas. E foi, então, assinada a nossa CLT, no dia 1º de maio de 1943, num estádio de futebol lá do Rio de Janeiro, em São Januário, está de lotado para assinatura da CLT. Ao longo desses 80 anos, Machado, é natural que a CLT sofresse algumas modificações, algumas alterações, alguns artigos foram revogados. A principal alteração que nós tivemos ao longo desses 80 anos foi, sem dúvida alguma, a Lei 13.467, de 11 de novembro de 2017, também conhecida como Reforma Trabalhista do governo Temer. Com essa Reforma Trabalhista, nós tivemos a implementação do contrato de trabalho intermitente, que até então não existia, nós tivemos, ainda que de maneira superficial, a regulamentação do teletrabalho e nós tivemos, sim, a retirada de alguns direitos trabalhistas. E aqui, se me permito, fazer um asterisco nessa retirada. Por que eu digo isso? Porque a Reforma Trabalhista, ela retirou alguns direitos que tinham a sua origem em jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, nas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Então, a Reforma Trabalhista, ela foi um claro recado do Poder Legislativo, querendo limitar a atuação do Poder Judiciário, especificamente o Poder Judiciário Trabalhista. Então, alguns direitos foram retirados, alguns direitos estavam previstos, principalmente em decisões, em súmulas do TST. Hoje, Machado, a nossa CLT, ela conta lá com 922 artigos, espalhados em oito capítulos. Alguns artigos são bem de conhecimento geral, que tratam de horas extras, que tratam de horas intervalares, que tratam do adicional de insalubridade, do adicional de periculosidade, do adicional noturno, das férias, são muito conhecidos. Agora, existem artigos, Machado, que são pouco conhecidos da população em geral. Vou citar alguns exemplos. O artigo 171 da CLT, ele diz que o ambiente de trabalho, o local de trabalho, não poderá ter um teto, um pé direito inferior a 3 metros. O artigo 172 da CLT fala que o piso do local de trabalho não pode ter desnível. O artigo 198 da CLT estabelece a capacidade máxima de carga para cada trabalhador. O homem pode carregar até 60 quilos, a mulher 20 quilos de maneira contínua, então 25 quilos de maneira isolada. E o artigo 199 da CLT, ele diz que para aquelas pessoas que desenvolvem o seu trabalho de pé, como é o caso dos vigilantes de shopping center, eles precisam ter uma cadeira ao seu lado para os momentos de descanso. Então, aquela cadeirinha, se você for num shopping da Grande Porto Alegre e verificar que ao lado de um vigilante, de um segurança, possui uma cadeirinha, aquela cadeirinha está lá, não é por cordialidade, aquela cadeirinha está lá porque existe um artigo 199 da CLT que assim dispõe. Então, Machado, nós temos diversos artigos da CLT e ela é tão importante que até outras categorias de trabalhadores, de empregados, utilizam a própria CLT de maneira subsidiária. Vamos lá. Trabalhadores domésticos, trabalhadores rurais, são duas categorias de empregados, mas que possuem a sua legislação própria, os empregados domésticos possuem a lei complementar 150 de 2015, os empregados rurais possuem a lei 5.889 de 73. São leis esparsas, mas mesmo dentro dessas duas leis específicas, há uma regrinha que diz, olha, naquilo que não for incompatível, aplique a CLT, de tão importante, de tão completo que é esse regramento. Então, ela se aplica subsidiariamente também aos empregados domésticos e também aos empregados rurais. E eu não tenho dúvida, Machado, que a CLT, ela realmente sofre algumas críticas, isso é inegável, ela sofre algumas críticas. Ela é criticada por estar desatualizada, é uma crítica com a qual eu não concordo. Eu acho que o núcleo central da CLT, ela está atualizadíssima, mesmo com normas lá de trás, ela ainda se mantém muito atualizada. Ela é criticada por supostamente engessar a contratação de trabalhadores, porque tornaria essa contratação muito cara. em relação a essa crítica, eu concordo em parte, mas eu acho que daí não é um problema da CLT, e sim um problema de matriz tributária do nosso país, deve mudar a matriz tributária do nosso país e aliviar a folha de pagamento. E ela sofre uma crítica, que aí essa crítica eu até concordo, que é tratar grandes empregadores, grandes empresas com as mesmas regras do botequinho ali da esquina. Nós não temos um escalonamento de regras. Então, a mesma legislação aplicável a uma grande rede de supermercados, a uma grande rede bancária, é aquela aplicável ao mercadinho da esquina que possui um empregado. Então, essa é uma crítica que pode realmente fazer algum sentido e que demandará uma discussão com a sociedade para encontrarmos soluções para isso. Doutor Marcelo, nós ainda vamos falar nos 10 anos da PEC das domésticas, mas eu gostaria de saber o seguinte, existe alguma coisa que ficou de fora, algum direito do trabalhador que ficou de fora da CLT? Apesar da CLT ser completa, 922 artigos, claro, existem alguns direitos que ainda não estão dentro da CLT. E a consequência é que, se eles não estão dentro da CLT, eles não se aplicam de maneira geral para todas as classes de trabalhadores. Vamos lá. Adicional por tempo de serviço. É um direito que não está previsto na CLT. Vale refeição, vale alimentação, auxílio creche, a garantia de emprego pré-aposentadoria, que é aquela onde o trabalhador está prestes a se aposentar e aí ele não pode ser despedido. Todos esses cinco direitos não estão ainda previstos na CLT e, como consequência, eles não se aplicam a todos os trabalhadores. Seguidamente, nós recebemos perguntas aqui, mas eu não tenho direito ao auxílio creche? Não, vai depender se esse direito está previsto na sua norma coletiva, porque no regramento geral, ainda não temos essa previsão. Doutor Marcelo, nós vamos falar sobre os 10 anos da PEC das domésticas, mas logo na abertura do próximo bloco, porque agora nós vamos fazer um intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho. É mais ou menos do tamanho da PEC das domésticas. Não, é mais ou menos diferente. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que é uma pessoa altamente que sabe muito das coisas do direito do trabalho, assim como sabe muito também sobre o direito das empregadas domésticas, que isso faz em 10 anos que surgiu a PEC das empregadas. É verdade, Machado. Nós tivemos, então, em 2013, a Emenda Constitucional nº 72, que igualou os direitos, praticamente, igualou os direitos das empregadas domésticas com aqueles que já eram concedidos aos empregados urbanos e empregados rurais previstos lá no artigo 7º da CLT. Basicamente, as empregadas domésticas ainda não possuem os seguintes direitos. Adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Por motivos óbvios, a participação nos lucros e resultados das empresas. Por quê? Porque eles não são empregados de empresas. E também não possuem o abono anual do PIS, justamente porque eles não trabalham para uma pessoa jurídica. O restante dos direitos foram todos igualados com essa Emenda Constitucional nº 72, de 2013. Completando 10 anos agora, portanto. Mas, Machado, nós temos ainda, nesses 10 anos, uma grande informalidade. É preciso que se diga isso. Nós temos 5 milhões de trabalhadores domésticos em nosso país e, desses 5 milhões, apenas 26% possuem a carteira de trabalho anotada. Um em cada quatro trabalhadores domésticos possui seu registro, possuem os seus direitos efetivamente trabalhistas. E, em relação a isso, nós temos a lamentar, infelizmente. Bom, então vamos lá às perguntas do programa de hoje. Tá bom? A primeira pergunta é de um anônimo. Tem um motorista MEI. Ele trabalha todos os dias, de 5 a 6 horas, até terminar entregas. Isso pode configurar vínculo trabalhista? Pode, pode, Machado. Aí o nosso telespectador vai dizer o seguinte. Ué, como vai configurar vínculo de emprego se lá no artigo 3º está dito? Empregado é toda pessoa física. E eu contratei um MEI. Então não tem problema. Tem sim. Por quê? Porque lá no artigo 9º da CLT está dito que será nulo de pleno direito todo e qualquer ato que busque desvirtuar direitos trabalhistas, que busque impedir a aplicação do regramento da CLT. E no direito do trabalho vigora um princípio que nós chamamos de princípio da primazia da realidade. Ou seja, vale aquilo que na prática acontece. Não adianta eu ter um empregado trabalhando como se o empregado fosse e pedir que ele tenha um CNPJ, achando que isso vai retirar-lhe a condição de empregado. Isso não vai retirar. Isso é um disfarce que a Justiça do Trabalho terá com certeza o prazer de retirar esse disfarce dessa situação. Portanto, sempre que alguém trabalhar de acordo com os requisitos do artigo 3º da CLT, com subordinação, com dependência, de maneira pessoal e não eventual, é caso de anotação da sua carteira de trabalho. A pergunta agora é do Juliano. E ele diz o seguinte, é legal ao empregador, na hora de assinar um contrato com o trabalhador, apresentar uma cláusula que acrescenta duas horas extras diárias? A minha jornada já é de oito horas e agora vou ter de fazer mais duas, totalizando dez horas diárias. Isso está certo, doutor? É, Machado, está certo. Porque quando o trabalhador é contratado, normalmente é apresentado para ele o contrato de trabalho e também esse acordo de prorrogação de jornada. Ele pergunta se isso é legal. É legal porque tem previsão na lei. A Constituição diz que a duração normal do trabalho será de oito horas, vírgula, salvo a adoção de banco de horas ou acordos de prorrogação de jornada de maneira, através de norma coletiva. O artigo 59 da CLT também permite a extensão de jornada da oitava até a décima, desde que haja um acordo individual, um acordo coletivo ou então uma previsão em norma coletiva. Havendo esse acordo individual, esse acordo coletivo ou previsão em norma coletiva, perfeitamente possível essa prorrogação de jornada. E agora eu só faço uma ressalva, Machado, porque a lei fala em acordo e o acordo seria uma comunhão de vontades, os dois querendo aquilo. E, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. No momento da contratação, o empregado não vai ter o poder de dizer o seguinte, não, eu não quero prorrogação da minha jornada, então ele nem será contratado. Então, esse acordo aí é para inglês ver, mas existe previsão, tanto na Constituição como na lei, no artigo 59 da CLT, para a extensão dessa jornada até a décima hora. A dona Maristela, ela pergunta o seguinte, doutor. No meu trabalho, preciso usar o uniforme. A empresa, quando comecei a trabalhar, forneceu dois conjuntos de uniforme. No contra-cheque do primeiro pagamento, vem um desconto que não entendi. Fui perguntar e me informaram que era a primeira de dez parcelas que eu teria que pagar pelo uniforme. Está certo isso? Pergunta a dona Maristela. O que posso fazer? Hein, doutor? Machado, esse é um ponto que a CLT, ela é omissa. Lá no artigo 456 da CLT, ela só fala que o empregador poderá exigir uniforme no seu ambiente de trabalho. Não fala quem que deve fornecer, a quantidade de uniforme que deve ser fornecido. A CLT é omissa. Mas, felizmente, diante dessa omissão, o nosso Tribunal Superior do Trabalho, através do precedente normativo 115, diz o seguinte, sempre que o uniforme for obrigatório por parte do empregador, o seu fornecimento deverá ser gratuito. Ponto final. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, interpretando as regras da CLT, decidiu isso. É obrigatório? Então, cabe ao empregador custeá-lo, fornecê-lo de maneira gratuita ao trabalhador. Se o uniforme for facultativo, poderá haver a cobrança. O que ela pode fazer? Num primeiro momento, e dependendo da receptividade dos chefes que ela tem, até explicar, olha, existe uma regrinha 115, o precedente normativo 115, TST, colocar no Google, e dizendo, olha, não pode haver essa cobrança aqui, 10 prestações, pagamento em 10 vezes, ela refere na pergunta. Agora, se ela imaginar que isso poderá trazer-lhe um prejuízo, a própria manutenção do seu contrato de trabalho, aí o caminho é uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, dizendo que está havendo uma cobrança ilegal desses valores, ou então, lá no final do seu contrato de trabalho, quando você ingressar com uma ação trabalhista, a pedir a devolução desses valores que lhe foram retirados por conta do uniforme. A próxima pergunta é de um anônimo. Ele diz o seguinte, doutor Marcelo Armigleto de Jesus, meus colegas e eu estamos passando por um momento bastante tenso no trabalho. Temos um chefe que vive reclamando de todos, grita muito quando não gosta de algo e é muito ríspido falando com seus subordinados. O que devemos fazer? Temos medo de perder o emprego se fizermos alguma denúncia, diz o anônimo. Bom, em primeiro lugar é tentar documentar essa situação, fazer uma gravação de um áudio, de um vídeo, que essas gravações, eventualmente, por a troca de mensagem de WhatsApp, ele seja ríspido, então, tira um print, é tentar documentar essa situação. Você falou no seu chefe, eu não sei se ele é o chefe, se é o único chefe, ou se tem alguém acima dele. Se tiver alguém acima dele, é interessante que vocês se reúnam e levem essa situação para o chefe geral da empresa, dizendo que está havendo um problema com esse chefe imediato de vocês. Se não houver, se ele é o único chefe da empresa, não tem mais a quem se reportar, aí, Machado, infelizmente, o caminho é a denúncia, através dos canais, e a denúncia, ela pode sim ser anônima, no Ministério Público do Trabalho, existe a possibilidade de uma denúncia anônima, então, ele não vai ficar sabendo quem fez a denúncia, e ele sofrerá, pelo menos, ele vai ter um pedido de explicações, o que está acontecendo naquela empresa. Porque, fora isso, realmente não tem, durante o contrato de trabalho, o empregado que não possui a garantia de emprego, ele fica refém. Se ele, entre aspas, rebelar contra alguma coisa, ou mesmo se manifestar de maneira, discordando de algo, ele corre o risco de perder o emprego. Então, o caminho seria, primeiro, se documentar dessas situações, e depois, tentar um chefe acima dele, ou uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, de maneira anônima. A pergunta agora é a do Marcos, e o Marcos diz o seguinte. Marquei as férias para janeiro do ano que vem. Acontece que surgiram imprevistos familiares que precisam da minha atenção total. Pedi para que sejam antecipadas as férias. Mas o meu chefe direto negou o meu pedido. O que posso fazer? Preciso resolver urgente as questões familiares, mas também não posso perder o emprego. E daí, doutor? Pois é, Machado. Por mais complicado seja essa situação, o artigo 134 diz que é do empregador, o momento da concessão das férias é prerrogativa do empregador. E por mais justa que seja essa sua reivindicação, ela poderá, tecnicamente, ela poderá ser negada pelo seu empregador. Fica o nosso descontentamento com a falta do uso do bom senso nessa situação. Porque, Machado, o mundo dá voltas. E assim como o momento de férias é prerrogativa do empregador, o fracionamento de férias é prerrogativa do empregado. Então, se um dia esse mesmo empregador resolver que aquele empregado vai precisar do empregado, que o empregado não tire os 30 dias de férias, o empregado poderá dizer o seguinte, olha, eu quero retirar os meus 30 dias de férias, eu não quero fracionar as minhas férias. Então, o contrato de trabalho, ele prescinde de um bom senso de ambas as partes. Se você tem, se esse chefe possui um superior a ele, busque esse superior, tente conversar, explicar os seus motivos. Porque uma ação judicial, nesse caso, não teria, você não teria como promover uma ação judicial, porque, tecnicamente, o artigo 134 diz que é do empregador, sim, o momento da concessão das férias. Então, essa antecipação dependeria de um bom senso. Tente o bom senso conversando. Doutor Marcelo Armiglietto de Jesus, tive um prazer muito grande, é que chegamos ao final de mais um programa Consumidor em Pauta. Tive um prazer muito grande em conversar aqui com o senhor, principalmente me lembrando lá da minha infância, lá quando nasceu a CLT. Eu tenho mais de 80 anos. Doutor Marcelo Armiglietto de Jesus, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui e lembrar que amanhã eu estarei de volta aqui. Vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.